Olá a todos, neste tutorial vou demonstrar o processo de desmontagem e montagem dos carregadores 19 munições da CZ Shadow 2. Estes carregadores são também compatíveis com diversas variantes da CZ 75. Para se desmontar o carregador, deve-se invertê-lo de forma a que fique com a base de plástico orientada para cima e puxar com o polegar a mola metálica que retém a base. Enquanto se segura a mola retentora, deve-se empurrar a base com o polegar da mão esquerda, fazendo-a avançar ligeiramente, tendo cuidado para não a remover completamente sem conter a mola elevadora. Retirar completamente a base do carregador e elevar gradualmente a pressão da mola elevadora até que esta deixe de estar em tensão. Retirar a mola e o elevador dentro do corpo do carregador. Em seguida, retira-se a mola e o elevador dentro do corpo do carregador. E está terminado o processo de desmontagem. Estes carregadores fabricados pela MECGAR são, de longe, os mais fáceis de montar e desmontar que conheço. Depois de limpo, para voltar a montar, basta inverter o processo de desmontagem. Ou seja, introduzir o elevador e a respectiva mola no corpo do carregador. É importante garantir que a mola de retenção está na posição correta, a meio da primeira espiral. Comprimir a mola elevatória e puxar a mola de retenção para trás é quando se alinha à base do carregador com os respectivos carris. Deslizar a base dos carris até que esta tranque em posição e libertar a mola de retenção. Está terminado o processo. Depois de montado, deve-se testar o funcionamento do carregador. Espero que este tutorial vos tenha sido útil. Em caso afirmativo, por favor partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar.